O dia de doação ao próximo, isso pode definir o dia nacional de ação voluntária promovido pela Fundação Bradesco, que já está em sua nona edição. O dia de uma maratona de cidadania junto a sua comunidade escolar e ao bairro. Alunos, pais e funcionários das 40 escolas da Fundação e da Organização Bradesco participaram da mobilização. Nós temos muitos casos de pessoas que aguardam e esperam por esse dia e que resolvem os seus problemas aqui. A iniciativa beneficiou comunidades carentes com dezenas de atendimentos nas áreas de cidadania, beleza, educação e saúde. Dona Marina Santos, por exemplo, aproveitou para levar os filhos ao oftalmologista. Para mim também, que eu tenho um marido cadeirante, já facilita mais ainda, né? Porque para sair com as crianças e levar ao médico é mais complicado. A sessão de documentos foi uma das mais procuradas pela comunidade Jardim Conceição. Eu vim fazer a RG do meu filho, que estuda aqui na Fundação Bradesco, se forma esse ano. E o quartel está me pedindo uma RG nova. Já a dona Maria Aparecida da Conceição aproveitou para fazer o RG dos cinco filhos. Para mim, eu vim porque é a escola dos meus meninos e exige muito o documento deles, a RG. Aí, como eu não tenho condições de tirar, entendeu? Porque não é fácil criar cinco filhos sozinho. Aí, como aqui está de graça, então para mim caiu do céu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.